Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma tiara usando essa flor, ó. Aqui eu tô utilizando fita de cetim e fita de lurex. Cetim lurex, ó. Cetim lurex. E só cetim. Então, vamos lá. Aqui eu vou utilizar uma tiara, eu já deixei a tiara encapar, eu encapei com fita de número 2, usei cola pega mil pra colar. Então, vamos lá. Pra fazer a nossa flor, a gente vai precisar de fita de número 9, ó. 3,8 milímetros de largura e 8,5 de comprimento. Pra fazer as duas flores, a gente vai utilizar duas flores, então, vamos precisar de 10 pedaços, cada flor com 5 pétalas. E, pra nossas folhas, ó, serão 8,5 também, a mesma largura. Então, vamos lá. Aqui eu já deixei algumas pétalas prontas, vamos fazer a pétala da nossa flor. Ó. Ó. A parte que eu vou deixar aqui, ó, pra aparecer aqui, ó, no meio da pétala, tá vendo? A gente vai deixar pra cima. Então, eu quero essa parte lurex. Vou deixar ela pra cima, vou vir aqui, eu vou dobrar, ó, reto, tá vendo? Ó. Dobrei. Vou dar uma seladinha aqui, só pra segurar. Ó. Vou pegar essa daqui e vou dobrar também, ó. Dobrei. Dou uma seladinha. Tá vendo? Agora, eu vou pegar essa ponta e vou dobrar novamente pra cá, ó. Viu? Ó. Selo também. Tá ficando assim. Aqui, da mesma forma. Ó. Vai ficar assim. Viu? Agora, a gente vai pegar aqui, ó, e vamos dobrar no meio, ó. Juntando as pontas, ó. Juntei. Dobrei aqui no meio. Vou pegar essa beiradinha aqui e vou trazer aqui, ó. Viu? Ó, retinho. Agora, essa de cá, trazer pra cá. Vai ficar assim. Aí, aqui na ponta, a gente vai queimar. Com cuidado, pra não se queimar. Pronto. E aqui a gente tem... A nossa pétala. Tá vendo? Ó. Agora, a gente vai pegar uma agulha com uma linha e vamos passar aqui, ó, por dentro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vem aqui na primeira, passo aqui, ó, e puxo pra fechar. Olha como ficou nossa florzinha. Vou vir aqui atrás e vou selar, vou arrematar. Olha. Ó, aqui eu tenho alguns pistilhos, vou juntar eles aqui, dobrar no meio. Vou passar um pouquinho de cola aqui, só pra facilitar pra gente. Pronto. Agora aqui, vamos atravessar aqui, ó. Dessa forma. Aqui, antes da gente terminar, a gente vai colocar um pouquinho de cola ali no meio. Agora a gente puxa. Agora aqui do outro lado a gente vai cortar. Corta aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui. Pronto. Pronto. Florzinha pronta. Agora a gente vai fazer as folhas, ó. Pras folhas serão quatro folhas. Vou dobrar, ó, lado brilhoso do setinho. Ó, lado fosco, lado brilhoso, lado brilhoso pra dentro. Dobro aqui no meio. Pego a pinça, vou posicionar ela aqui, ó. No cantinho, tá vendo? Vou cortar. Agora sela aqui, ó. Se você tiver a maquininha de cortar fitas, pode estar cortando na maquininha. Ó. Agora abre. Ó. Vou abrir aqui. Aqui dentro eu vou colocar uma gotinha de cola. Ó. Vou aquecer aqui as laterais um pouquinho. Vou dar uma apertadinha. Pronto. Vou passar cola aqui. Aqui dentro. Ó. 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 Pronto. Vai ficar assim, ó. Bom, vou utilizar um pedaço de feltro. Dobro aqui no meio e vou cortar um círculo. Dobro ao meio, faço um pique aqui e um pique de cá. fotinho... Fica aqui. Ó e caroie eu gosto. Ó e carai. Ó e, ó este é ratio simples. Ó e o ó. Ó e o ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser decorar aqui no meio, não precisa ser pestilhos não, você pode utilizar meia pérola, strass, fica a seu gosto. Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijos, fui.